O palhaço chorou De saudade e de dor A plateia sorriu Ele quis esconder Para ela não ver O que ele sentiu E fingiu ser feliz Ao aplauso bendiz No calor da emoção E no palco da vida A estrela querida Era só ilusão Quando a cena acabou A cortina fechou Só restou solidão Um malguém gargalhou Do palhaço zombou Sangrou seu coração E o palhaço Do palhaço zombou Do palhaço zombou Do palhaço zombou Sangrou seu coração E o palhaço Sem do amor Sem do amor Desistir Nunca desistir Do amor Do amor Sem do amor Sem do amor Desistir Do amor Do amor Do amor Do amor Do amor Do amor